Ih, caralho, DJ, Lucas Cordeiro, Lucas Cordeiro Impressionante, controle que ela tem da raba Maluco, achei gostosa assim nem casa Eu quero o privilégio da sua sentada Vou te levar pro tempo do peco, cê não escapa Vai levar nossa rata Vou te levar pro tempo do peco, cê não escapa Vai levar nossa rata É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas Tem copão na mão, tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, só que é massa e fica safada Vanda uma sentada, mostra que é malanga Joga pro doidável porque ele que te paga Daquela empolgada, sarampo bem devagar Tá bem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando bucetão enquanto eu aperto um fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando um voquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando um voquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando um voquete P-J Lucas Cordeiro De Rio Negrinho, Santa Catarina Vai tomar nu com o corona Vai, vai 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 Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá vocetada Ela me faz de cavalão Só produção c-c-c-c-c-c-c, criminosa Bota por cima e me dá vocetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas puta dá quebrada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essa música tava Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas puta daqui é braço Só a cavalgada, só a cavalgada, só a cavalgada que essas putas a quebradas Só a cavalgada, só a cavalgada Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu vou tentar voltar em cheiro, em cheiro, em cheiro, solto o brilho Lucas Cordeiro, Lucas Cordeiro Gato campo, essa mina maluca de segunda a segunda Agora eu tô na rua, gato campo, essa mina maluca Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não entona não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não entona não Elas vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borão acerta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre... Elas vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borão acerta elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetim Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre...